Aí, entrei no avião e tal, daqui a pouco eu tô lá, fui, sentei, não tava nem perto do fundo, resolvi no meio do voo ir lá no banheiro. Fui no banheiro e tal, ele assim, não tinha ninguém, na hora que eu voltei não tinha ninguém de novo, eu falei, ah, tá moscando. Mentira que não tem ninguém do lado, num microfone desse aqui, num telefone desse aqui, não, peguei. Boa tarde, senhores passageiros, nosso voo está tudo bem, só peço que comecem comigo, Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, tchau. Aí fui, desliguei, mano, aí já fui, sentei, na hora que eu sentei, a mulher, tipo, viu, ganhou, quero ser. Não, não, acho que ela nem ganhou, na hora que eu sentei, ela já saiu, abriu a cortininha assim, olhou. Ela já passou a milhão, foi lá pro fundo, aí as mulher começou a apontar pra mim, daí os pessoal do fundo tranquilos, metade pra frente já tava. E a sua equipe? Nossa, mano, a galera ficou assim. A galera foi rezar. O piloto falou, seguinte, é, seguinte não, passageiros, permaneçam tranquilos e calmos, nosso voo está tudo bem. É, foi uma brincadeira de mau gosto, a qual será tomada as devidas providências quando pousarmos. Nossa, na hora cê gelou? Não, e aeroporto é tipo, mano, qualquer coisa é a Polícia Federal. Eu já queria ficar no céu, mano. Eu já queria nem descer, eu falei, deixa eu ficar com Deus aqui, mano, já era. Deixa eu ficar voando aqui. É, deixa eu aqui, tá de boa. Nossa, e aí, no ano. Aí na hora que pousou, aí todo mundo, por favor, ninguém desce do avião. Não. Aí ninguém desceu do avião, mano. Aí eu falo, se retire, quem foi que precisa brincar? Na verdade, daqui a pouco veio o Polícia Federal, parou na minha poltrona. Por favor, pega sua asmada, mano, todo mundo do avião. Ah, ei. Nossa. Eu vi uma assim, hoje disso. Temos batendo palmas, feliz, aí eu falei, caralho, mano, escorraçado, mano. Mas eu realizei meu sonho. Suave. Mas estava suave, não estava com medo, nem nada. Não, pensei em me f***, né, mano. Vou ser preso, você achou que você ia ser preso? Não, f***.